E aí galera, beleza? Aqui da Valor é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui com o Mark, Zara e com o Drizzi pra mais uma partidinha de PB, que teve um feedback sensacional no canal. E eu tô bem feliz. E, cara, por causa do feedback que a gente teve no vídeo, alguém mexeu a gente de arma e gostosa. Quer ver? Ô Drizzi, cadê você, Drizzi? Eu tô morto no momento. Tá, então revive que eu quero mostrar o quão gostosa você é. Cadê? O Marks tá aqui, o Marks. E como eu fui idiota e falei que eu ia participar do vídeo, se eu passar depois eu não ganhei as armas. É, aqui ó, vem cá, Drizzi. Olha o Drizzi como tá gostosa, viado. Olha, eita, eita, desce a agachada de novo, Drizzi. Você viu o tamanho da minha arma? Você viu o tamanho da minha arma? Eita, cuzão, olha isso, olha isso, galera. Olha, eu tô gostoso aqui também. Olha, eu tô gostoso também, gente. A gente tá levando tiro, então, Marks, Marks, vem cá, eu vou dançar funk em você, Marks, aqui, ó. O Marks é excluído do funk em volta de mim, vai. Mó dó do Marks. Mó dó do Marks, mano, esse aqui é típico. Mó dó do Marks, pessoal. Funk mais roots que esse não existe. Você tá dançando funk e morre. É, é verdade, é verdade, né? Essa é bem a realidade aí da... Ô, preconceito. Eita, cuzão. Brincadeira porque eu fui pro Rio de Janeiro e tô apaixonado pelo Rio. Quero ir lá dançar funk. Ai, 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 ai. Ok, ó, eu já matei, viu, galera? Caralho, eu tô mal, né, mano? A gente tá muito boladão, essa é a real. Tô recuperando. Ô, garoto, matei. Olha essa arma, cuzão. Ô, esse bug é muito bom, mano. Meu Deus. Caraca, velho. Ih, deu merda, deu merda. Deu muita merda agora. Eu tô com a energia na base dos caras. Eu tô 1 barra 3. Calma, 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 calma. Tá 1 barra 3? Vamos juntos, vamos juntos. Eu tô 2 barra... É, vamos juntos. Vamos na moral, vamos fazer um frag da hora. Aí, vai. Vem cá, vem cá. Vamos, vem. Nossa, você é muito gostosa, Adelis. Eu tô aqui pra morrer, então tudo bem. Aqui, ó, caranguei! Ó, caranguei! Caralho, mano. O cara me vê me dar headshot, velho. Na cabeça ainda, né, Marcos? Costa, Adelis. Headshot na cabeça, velho. Ele dói mais ainda. Caralho, tá bem difícil. Vamos, vamos. Se fosse uma flecha no joelho, isso seria bem melhor. Ó, gente, tem música na partida? Não, né? É só os barulhos do jogo mesmo. Não, pra mim não. Ah, tá. Eu estava bem confuso aqui mesmo. Nossa senhora, eu tolei 2 tiros no cara ali. Acho que eu vou mostrar mais da minha... Nossa, double kill, viado. Você é louco. Quer saber, mano? Taca, 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 granita. Matei um, matei um, matei um! Boa, Marques. O Marques matou um, mano. O Marques matou um, viado. Morri um. 5, na verdade. 7. Ah, me fodei. Deixa eu ver. Eu tô 4 barra 5, caralho. Não, vamos lá que deve ficar positivo. Caralho, eu tô tomando... Pra esse Hoff mito, eu tomo headshot instantâneo toda hora. Eu parei na frente dele e tomo headshot. Insta head. Ah, é sério! Caralho, nossa base. Que cuzão, mano. Que cuzão. Isso aí é de cuzão pra caralho. Cuzão. Cuzão, mano. Eu peguei na faca. Que da hora. Eu quero matar alguém na faca, porque minha faca é muito louca também. Já que no próximo spawn eu vou trocar de arma, galera. Próximo spawn eu vim com essa arma muito louca aqui. Ah, eu não confirmei, boss. Não sou burro. Vou mudar de arma também. Vou com outra. Caralho! Eu recuperei meu frag. Ele matei 5 seguidos. Nossa, eu tô bem gostosa mesmo. Eu vou sniper, hein. Caralho, eu tô... Sniper. Muito gostosa, né? Nossa, eu não troquei de arma, como eu sou burro, mano. Caralho. Caralho, você é burro, hein, Pati? Pior que os caras tão rushando muito e a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir jogar sniper nessa pedagra aqui. Double kill, leque. Double kill, leque. Ih, cuzão. Fudeu. Caralho, os caras tão dentro da nossa base, time. Mas tem mais um na faca. Mano, tá muito fácil pegar os caras na faca, porque eles tão no nosso spawn aqui. E você spawn no fantasma. E vai com a próxima dele. É, você spawn no fantasma. Essa é a parte boa, né? É muito difícil. Eu não sei jogar esses joguinhos de tiro bing-bing. Eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro. Como atira? Olha o Drift, velho. Mas fala a verdade, é muito mais legal que Dota, né? Muito mais. Tadinho, tadinho. Ô, o Mike, se você fala em Dota, ele começa a tremer, tá ligado? Ele começa a dar abstinência, assim, é um bocadinho muito louco. Dota, ô, eu tô assistindo TI5 também na hora, desculpa aí. Tô assistindo o quê? Quem? The International 5, no campeonato mundial de Dota. Vai ser bem legal. Eu queria jogar MOBAs bem, mas é um negócio... Eu gosto de assistir Masterchef. Masterchef é muito bom. Masterchef é melhor que Dota, esse é o assunto. Masterchef é muito bom, gente. Nossa, ontem aliás, o programa foi muito bom, meu Deus. E, caralho, a gente já perdeu completamente o foco do vídeo. Não perdeu nada, eu tô matando pessoas. Ah, o foco do vídeo, pessoal. Tirinho, pé, 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 o tiro, porra, tudo bom. Isso, aí, ó. Fica grande, desfoque, gostosa. Mas é que quando fala em Masterchef, não dá pra falar de outra coisa não de Masterchef. Jogo grátis, aqui na descrição, além de comida, né? É verdade, Joss. Peraí, se você quer jogar com a gente, tava até esquecendo de falar. Vai ter um campeonatinho de PB muito top, eu já falei isso no último vídeo. A gente tá montando um time de competitivo que vai perder, mas a gente quer tentar ficar rico no PB. Então, o link pra você conhecer o campeonato tá aí embaixo. E se você quiser, mano, cria uma conta e vem jogar com a gente. Mas tem que criar uma conta nesse link que tá aí no topo da descrição. Porque a gente tá jogando no servidor iniciante, porque a galera é muito boladona aqui no bagulho. Você pode ver que a gente tá, mano, a gente tá boladão no jogo e a galera é muito zica. Então, cria uma conta nova aí, o link tá aí na descrição. E entra no canal do Marcos e do Drizzi pra ver mais vídeos de Point Blank. Você ficou com a Marte Zero. A gente perdeu. Vamos ter que ir de novo pra não ficar feio, né? É sempre assim. Nos meus vídeos a gente sempre perde. Então, se você quiser ver a próxima partida que a gente ganha, vai lá no canal do Drizzi, vai lá no canal do Marcos, que o bagulho lá vai ser louco. É nóis. Tamo junto, moleque cara. Muito obrigado pelo apoio do último vídeo. Muito obrigado, On Game, pelos presentes. É nóis. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Até a próxima. E tchau!